Veio pra sumar com a gente, né? O Marcos aí, da parte operacional, da frente da cama, está aí pra tudo, né, João? Então seja bem-vindo aí ao Tocantins, né? Daqui a uns 15 dias você tá cheando, né? Tá falando Tocantins, né? Eu cheguei falando Tocantins, agora tô falando Tocantins, né? Mas seja bem-vindo, viu? É, ele vai chegando lá, né? Esse é o João Marcos, lá do Pernambuco, né? Ele está aqui conosco, somando a equipe, né? Esse é o João Marcos, lá do Recife, né? Posso acabar? Posso, né? A gente fica enrolando, gente, porque já acabou as matérias. A gente fica aqui conversando até dar o tempo, né? Estamos ficando por aqui. Muito obrigado. Hoje eu vou lá no Taquaralto, né? Toda pessoa conversando. Hoje vamos lá no Taquaralto, né? Vamos lá dar uma visitada no Taquaralto, né? Vista o pessoal lá. Que Deus abençoe você que está acompanhando a nossa programação. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta, né? Hoje podia ser feriado, né? Dia do Jogo do Brasil. Feriado, ninguém trabalha. No da sexta, né, chefe? Meio-dia. Programa, né? Fica a dica, né? Celular de empresta. Ó, estamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta no mesmo canal, na mesma emissora, né? No mesmo horário, trazendo muita informação com credibilidade pra você. Brasil na cabeça, né? Deus acima de tudo. E o Brasil também, né? Que Deus abençoe a todos. Ficando aqui. Até amanhã. Tchau. 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 Olá, boa tarde. Está no ar mais um Simbora Tocantins. E hoje a gente vai acompanhar uma matéria lá na Escola Alfabetos. É uma gincana que eles fazem pra arrecadar doações para o Natal. Não sai daí, é já, já. E eu costumo dizer que quando se tem boa vontade, tudo é possível. Vamos acompanhar uma ação lá na Escola Alfabetos? E o Simbora Tocantins hoje veio aqui na Escola Alfabetos. E a gente veio contar uma história de uma ação social. Eu conheço alguém na Escola Alfabetos.